Eu voltei pro bailão, tô todo chave, ciclonado, acendi um balão Tô com mais três mina do lado, fechei uns combão Hoje é tudo legalizado, só um autobaile lotado, o bagulho vai ficar bom Alarme falso, poxa vida, nem queria Tentei romance, mas voltei pra putaria Vou arrastar umas cachorras pro abate Só que é tudo bate, bate nas pinhas doelhinhas O que o pai não é minha, o pai das putas São elas que sentam, são elas que julgam O que o pai não tem, o que o pai não tem O que o pai não tem, o que o pai não tem O que o pai não tem, o que o pai não tem Alarme falso, poxa vida, nem queria Tentei romance, mas voltei pra putaria Vou arrastar umas cachorras pro abate Só que é tudo bate, bate nas pinhas doelhinhas Eu voltei pro bailão, tô todo chave ciclonado, acendi um balão Tô com mais três mina do lado, fechei uns combão Hoje é tudo legalizado, som alto, baile lotado O bagulho vai ficar bom Alarme falso, poxa vida, nem queria Tentei romance, mas voltei pra putaria Vou arrastar umas cachorras pro abate Só que é tudo bate, bate nas pinhas doelhinhas O que o pai não tem, o pai não é minha O pai não é minha, o pai das putas São elas que sentam, são elas que julgam Alarme falso, poxa vida nem queria Tentei romance, mas voltei pra putaria Vou arrastar umas cachorras pro abate Soca, tudo bate, bate nas piranhas do Elipa Pois tu no Twitter, falou que vazou lança Vai ficar de quarto, vai descer, vai ficar na onda E tu vai ficar de quarto, de quarto, vem Tu vai ficar de quarto, de quarto, de quarto, vem No bali do juni a putaria vai rolar No bali do juni a putaria vai rolar Bota as puta pra descer, bota as puta pra jogar E no final do bali o juni vai catucar E no final do bali o juni vai te catucar Pus tu no Twitter, falou que vazou lança Vai ficar de quarto, vai descer, vai ficar na onda E tu vai ficar de quarto, de quarto, vem Tu vai ficar de quarto, de quarto, vem No bali do juni a putaria vai rolar No bali do juni a putaria vai rolar Bota as puta pra descer, bota as puta pra jogar Bota as puta pra descer, bota as puta pra jogar Que no final do bali o juni vai catucar Que no final do bali o juni vai te catucar Não tem concorrência e se tem nós tira do mapa 01 é 011, São Paulo anota a placa Vem amor, tu quer sexo seu vai? Vou te tacar lhe a piroca, vai sentar pra mim na laje E toma pau, se você não sabe, fica a vontade Vou te tacar lhe a pico, vai sentar pra mim na laje E toma pau, se você não sabe, fica a vontade Vou te tacar lhe a pico, vai sentar pra mim na laje Vem na sequência do pique, mulher Vai fazendo a posição na 17 ou no elite Tu vai tomar socadão Fica de quarto, piranha Quem me tem te dá tapão Fica de quarto, piranha Derrite e te dá tapão Toma! Fica de quarto, piranha Quem me tem te dá tapão Fica de quarto, piranha Amore te dá tapão Toma! Fica de quarto, piranha Derrite e te dá tapão Fica de quarto, piranha E toma pau, se você não sabe, fica a vontade Vou te tacar lhe a pico, vai sentar pra mim na laje E toma pau, se você não sabe, fica a vontade Vou te tacar lhe a pico, vai sentar pra mim na laje Caralho, derrite de novo E aí, DJ Juninho, MPC! Assinatura dele, porra! Não tem concorrência, se tem nós, tira do mapa 01 é 011, São Paulo anota a placa Vem, amor, tu quer sexo, seu voz? Vou te tacar lhe a piroca, vai sentar pra mim na laje E toma pau, se você não sabe, fica a vontade Vou te tacar lhe a pico, vai sentar pra mim na laje E toma pau, se você não sabe, fica a vontade Vou te tacar lhe a pico, vai sentar pra mim na laje Vem na sequência do pique, mulher Vai fazendo a posição na 17 ou no elite Tu vai tomar socadão Fica de quarto, piranha Quem me tenta te dar tapão Fica de quarto, piranha Quem me tenta te dar tapão Fica de quarto, piranha Fica a vontade Vou te tacar lhe a pico, vai sentar pra mim na laje Cê é louco, mano Encontrei essa mina como não vale Muito louca de risco, muito louca de bala E tá na viada andar de safada E tá na viada andar de safada Colou no baile da Milton Pra poder sentar pus cara E tá na viada andar de safada Colou no baile da Milton Pra poder sentar pus cara Colou no baile da Milton Pra poder sentar pus cara Eu vou tá lá no cachorrão Qualquer coisa cê me liga Se quiser virar meu rango Masterchef te explica Meu quarto não é cozinha Mas se entrar só sai comida Meu quarto não é cozinha Mas se entrar só sai comida Meu quarto não é cozinha Mas se entrar só sai comida Meu quarto não é cozinha Mas se entrar só sai comida Me interessei na novinha Converso com ela no Insta Só conheço ela por foto Ainda não vi sua rapa Imagino que é cavala Imagino que é gostosa Ah, ah, que da hora Ah, ah, que da hora Tem peitão mas não tem puta Então salva na espanhota Ah, ah, que da hora Ah, ah, que da hora Tem peitão mas não tem puta Então salva na espanhota Então salva na espanhota Então salva na espanhota Cê é louco mano Vai, 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 vai Encontrei essa mina como não vale Muito louca de risco Muito louca de bala Vai, 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 vai E tá na via dona de safada E tá na via dona de safada Colou no baile da Milton Pra poder seitar pros cara Ele tá na via dona de safada Ele tá na via dona de safada Colou no baile da Milton Pra poder seitar pros cara Colou no baile da Milton Pra poder seitar pros cara Eu vou tá lá no cachorrão Qualquer coisa cê me liga Se quiser virar meu rango Masterchef te explica Meu quarto não é cozinha Mas se entrar só sai comida Meu quarto não é cozinha Mas se entrar só sai comida Meu quarto não é cozinha Mas se entrar só sai comida Meu quarto não é cozinha Mas se entrar só sai comida Me interessei na novinha Converso com ela no Insta Só conheci ela por foto Ainda não vi sua rapa Imagino que é cavala Imagino que é gostosa Ah, ah, que daora Ah, ah, que daora Tem peitão mas não tem puta Então salva na conhota Ah, ah, que daora Tem peitão mas não tem puta Então salva na conhota Então salva na conhota Então salva na conhota DJ Juni MPC Assinatura dele porra A novia tá doidona, essa novia tá maluca Ela quer brincar de roleta osso Uma hora acerta a chota, outra hora acerta a puta Caralho, papo, disparou leite na chuca Papo, disparou leite na chuca Esse é o Júnior, em BBC, joga leite na bagadona Papo, disparou leite na chuca A novia tá doidona, essa novia tá maluca Ela quer brincar de roleta osso Uma hora acerta a chota, outra hora acerta a puta Papo, disparou leite na chuca 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 E aí DJ Júnior, em BBC, assinatura dele, porra A novia tá doidona, essa novia tá maluca Ela quer brincar de roleta osso Uma hora acerta a chota, outra hora acerta a puta Papo, disparou leite na chuca Papo, disparou leite na chuca Esse é o Júnior, em BBC, joga leite na bagadona Papo, disparou leite na chuca Papo, disparou leite na chuca A novia tá doidona, essa novia tá maluca Ela quer brincar de roleta osso Uma hora acerta a chota, outra hora acerta a puta Papo, disparou leite na chuca 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 E aí DJ Júnior, em BBC, assinatura dele O gemelzinho na boca dela pra deixar ela safada Seleciona a puta cara, só as bandida montou Deco, deco, tá tudo escuro, os vizinho não entende nada Nós vamos escutar o gemelzinho, o barulho da Colocada, Colocada, Colocada DJ Jury MPC, assina a tronha dele, pô Beco, deco, tá tudo escuro, os vizinho não entende nada Os gemelzinho na boca dela pra deixar ela safada Seleciona a puta cara, só as bandida montou Deco, deco, tá tudo escuro, os vizinho não entende nada Os gemelzinho na boca dela pra deixar ela safada Seleciona a puta cara, só as bandida montou Deco, 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 tá tudo escuro, os vizinho não entende nada Nós vamos escutar o gemelzinho, o barulho da Colocada, Colocada, Colocada Colocada, Colocada Colocada, Colocada Colocada, Colocada E aí, DJ Jury MPC, assinatura dele, pô 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 Posso te empurrar Em cima da cama, no quarto gelado, com a porta fechada E aí, DJ Jury MPC, assinatura dele, pô E aí, DJ Jury MPC, assinatura dele, pô Empurre, empurra, empurra, empurra na filha da puta Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me fode mais Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me fode mais Empurra, empurra, empurra que eu sou puta Empurra, empurra, empurra que eu sou puta Empurra, empurra que eu sou puta Empurra, empurra, empurra que eu sou puta É tudo puta, é tudo puta Então vamo pro quarto comigo pelado, então senta com força na minha piroca Senta, 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 senta Sua puta gostosa Senta, 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 senta Sua puta gostosa 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 E aí gente, a gente é o NBZ Sinal do NBZ Hoje eu quero só do job Gente menor eu sou ruim Eu tacava na tcheca, ela tacava a tcheca em mim Olha essas mina que faz job aí, tá ligado que o bagulho é louco É só cê dá o lança, maconha que ela fica louca e já era O lança foi baforado, o verde virou fumaça E a piranha que faz job ficou louca e deu de graça Diga não ao job, diga não ao job, diga não ao job Só dá o lança pra putinha que a filha da puta fode Diga não ao job, diga não ao job Bota um oice pra piranha que a filha da puta fode Diga não ao job, diga não ao job Só dá o lança pra putinha que a filha da puta fode I1T2JOB, I1T2JOB I2JOB, I2JOB, I2JOB vou tacar nessa garota que hoje eu to é o Maloti graduate ortho joENDAHOL hoje eu quero juste o job engin pra eu sou ruim eu tacava na tch recite na tch ounce O lança foi baforado, o verde virou fumaça E a piranha que faz job, ficou louca e deu de graça E a piranha que faz job, ficou louca e deu de graça Vai, diga não ao job, diga não ao job Só dá um lança pra putinha que a filha da puta fode Diga não ao job, diga não ao job Bota um oice pra piranha que a filha da puta fode Diga não ao job, diga não ao job Só dá um lança pra putinha que a filha da puta fode As tu job, as tu job, as tu job, as tu job Vou tacar nessa garota que hoje eu tô eco malote Castor Jovem, Castor Jovem, Castor Jovem Botar a cara essa garota que hoje eu tô é com balote Castor Jovem, Castor Jovem, Castor Jovem Botar a cara essa garota que hoje eu tô é com balote E aí DJ Juninho MPC, assinatura dele Pode ir pra que hoje tem live, pode descer uma garrafa de gin Pode ir pra que hoje tem live, pode descer uma garrafa de gin Joga o cune em mim Joga o cune em mim Joga o cune em mim Tudo no seu grelim Vai filha da puta Hoje tu ta na minha mira Vai sentando com a bucetinha Por cima da cabecinha Vai sentando com a bucetinha Por cima da cabecinha Vai sentando com a bucetinha Por cima da cabecinha Vai sentando com a bucetinha Por cima da cabecinha Vai sentando com a bucetinha Vai sentando Vai sentando Vai sentando Vai sentando Pode ir pra que hoje tem live, pode descer uma garrafa de gin Joga o cune em mim, joga o cune em mim Pai, tudo no seu grelim Pai filha da puta, hoje tu tá na minha mira Vai sentando com a bucetinha por cima da cabecinha Vai sentando com a bucetinha por cima da cabecinha Vai sentando com a bucetinha por cima da cabecinha Vai sentando com a bucetinha por cima da cabecinha Vai sentando, vai sentando, vai sentando Vai sentando com a bucetinha por cima da cabecinha Vai sentando com a bucetinha por cima da cabecinha Vai sentando com a bucetinha por cima da cabecinha Vai sentando, vai sentando com a bucetinha? Fudei, safada, um índio safadão A tribo do Gannibal é só caçador de pirães A tribo do galibao é só caçador de pirã Pizer a dança da chuva vai pirã, levanta a boda Pizer a dança da chuva vai pirã, levanta a boda Pizer a dança da chuva vai pirã, levanta a boda Vem fuder, safada, com índio safadão 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 Pai hoje tem putaria no baile do ele Pai hoje tem putaria no baile do ele Pai vai roçando, roçando, roçando a xerequinha Vai roçando, roçando, roçando a xerequinha Sem caô, sem mimimi, hoje ela veio sem gracinha Bê, dá uma sentadinha, vai no colo do cria Dá uma salma sentadinha, ventadinha, ventadinha 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 Olha só o que ela faz pra chamar minha atenção Ela bota a mão no chão, bota, bota a mão no chão Ela bota a mão no chão, bota, bota a mão no chão VAM LA BOTA A MÃO NO CHÃO VAM LA BOTA A MÃO NO CHÃO E PINI FAZ CARÃO É LA BOTA A MÃO NO CHÃO VAM 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 LA BOTA A MÃO NO CHÃO Pode respeitar, pode respeitar Mais um hit do Juley me vencer, agarrar Hoje tem putaria No baile do Elip Hoje tem putaria No baile do Elipá Vai roçando, roçando Roçando a cheirequinha Sem caô, sem mimimi Hoje ela veio sem gracinha Bê. Dá uma sentadinha Vai no colo do cria Dá uma salma sentadinha, ventadinha, ventadinha Olha só o que ela faz pra chamar minha atenção Ela bota a mão no chão, bota, bota a mão no chão Ela bota a mão no chão, bota, bota a mão no chão Ela bota a mão no chão, bota, bota a mão no chão Empine faz carão Ela bota a mão no chão, ela bota a mão no chão Pode respeitar, pode respeitar Mais um hit do Jureme PC, agarrar Tu quer doce, 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 quer doce outra avessura Tu quer doce, 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 doce outra avessura Quer sentar, quer deslizar na onda do pula Pula, 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 pula Tá a onda do pula, 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 pula Pula, 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 pula Tu quer doce, 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 quer doce outra avessura Tu quer doce, doce, doce outra avessura Quer sentar, quer deslizar Na onda do pula, 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 pula Olha o que você fazer, daquele jeito, ginástica, tuca, puta, pula, 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 Eu vou arrastar ela, pro bico da favela Pro Pico da Fabela É, 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 é É piro nela, é piro nela, é piro nela É piro nas cachorras É piro nas cadela Por novinha tão sensual Desce e desliza por cima do pau Me faz um favor, vem relaxa e me estiga Se concentra na pica, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Se concentra na pica, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Se concentra na pica, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Aqui no baile funk, bota elas pra sentar Bota, bota, bota elas, bota, bota, bota elas, bota, 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 bota Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou arrastar ela Pro bico da favela, pro bico da favela Eu, eu vou arrastar ela, eu vou arrastar ela Pro bico da favela, pro bico da favela É, 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 é piro nela É piro nela, é piro nela, é piro nela É piro nela, é piro nela, é piro nela Pro bico da favela, novinha tão sensual Desce e desliza por cima do pau Me faz um favor, vem relaxa e me xiga Se concentra na pica Vai relaxa na pica Vem menina na pica Vai de novo na pica Se concentra na pica Vai relaxa na pica Vem menina na pica Vai de novo na pica Se concentra na pica Vai relaxa na pica Vem menina na pica Vai de novo na pica Chegou a hora de dar os parabéns É, é a hora dos parabéns Mas dessa vez, os parabéns Vai pro papai do ano Vai pra mamãe do ano Então abraça seu amigo aí Que vai ser pai esse ano Abraça sua amiga que vai ser mãe esse ano E dá um parabéns pra ele Dá um parabéns pra ela Parabéns papai Parabéns mamãe Então pode se preparar Que o bebê já tá chegando Pode se preparar Que o bebê já tá chegando Parabéns pra você Tu é o papai do ano Parabéns pra você Tu é a mãe do ano Parabéns pra você Tu é o papai do ano Parabéns pra você Tu é a mãe do ano Vai levanta a mão Vai levanta a mão É menino ou menina Nesse chá revelação Vai levanta a mão Vai levanta a mão É menino ou menina Nesse chá revelação Vai levanta a mão Vai levanta a mão É menino ou menina Nesse chá revelação Então pode se preparar Que o bebê já tá chegando Pode se preparar Que o bebê já tá chegando Parabéns pra você Tu é o papai do ano Parabéns pra você Tu é o papai do ano Parabéns pra você Tu é a mãe do ano Parabéns pra você Tu é o papai do ano Parabéns pra você Tu é a mãe do ano Parabéns pra você Tu é a mãe do ano Parabéns pra você Tu é a mãe do ano Parabéns pra você Tu é a mãe do ano Parabéns pra você Tu é a mãe do ano Parabéns pra você Tu é a mãe do ano Parabéns pra você Tu é a mãe do ano Parabéns pra você Tu é a mãe do ano Parabéns pra você Tu é a mãe do ano Parabéns pra você Tu é a mãe do ano Parabéns pra você Tu é a mãe do ano Parabéns pra você Tu é a mãe do ano Parabéns pra você Tu é a mãe do ano Parabéns pra você Tu é a mãe do ano Metaliza, idealiza, olha só, respira, calma, relaxa A novinha aqui do baile tão sentando sorridente Que que ela quer, que que ela quer, que que ela quer Pente, 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 penteving... A tropa aqui do baile hoje vai te dar um presente Então vai desce de quadro e desce, sobe na minha frente Quem que ela quer? Que fogo é esse piranha? Não olha pra minha cara não Que fogo é esse piranha? Olha pra minha cara não Que fogo é esse piranha? Não olha pra minha cara não E aí DJ Júnior, NBC Assina a minha cara não A novinha aqui do baile Que tão sentando sorridente Que que ela quer? Pente, 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 pente Bala pra vocês a da mina carente Pente, 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 pente Bala pra vocês a da mina carente Pente, 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 pente Bala pra vocês a da mina carente Pente, 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 pente Bala pra vocês a da mina carente A tropa aqui do baile Hoje vai te dar um presente Então vai descer de quarto Desce e sobe na minha frente Que que ela quer? Pente, 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 pente Quem que ela quer? Vai na frente que voa trás Vai na frente que voa trás Ela toma na frente, toma atrás Toma na frente, toma trás As piranha da Marcone elas pudem nessa vez Ela toma na frente, toma atrás, toma na frente, toma atrás Toma na frente, toma atrás, ela toma na frente, toma atrás As piranha da Martone, elas fudendo essa trás Vai na frente que eu vou atrás, vai na frente que eu vou atrás Ela toma na frente, toma atrás, toma na frente, toma atrás As piranha da Martone, elas fudendo essa trás Ela toma na frente, toma atrás, toma na frente, toma atrás As piranha da Martone, elas fudendo essa trás Joga a tirequinha, moça, vai na rula Senta com fossa, senta com fenta, com fossa Senta com fenta, com fossa, vai Joga a tirequinha, moça, vai na rula Senta com fossa, vai na rula Senta com fossa, vai na rula Senta com fossa, vai na rula Vai na frente que eu vou atrás, vai na frente que eu vou atrás Vai na frente que eu vou atrás, assinatura dele Ela toma na frente, toma atrás, toma na frente, toma atrás As piranha da Martone, elas fudendo essa trás Ela toma na frente, toma atrás, toma na frente, toma atrás Toma, 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 toma na frente, toma atrás As piranha da Martone, elas fudendo essa trás Vai na frente que eu vou atrás, vai na frente que eu vou atrás Vai, eita porra, vai Ela toma na frente, toma atrás, toma na frente, toma atrás As piranha da Martone, elas fudendo essa trás Ela toma na frente, toma atrás, toma na frente, toma atrás As piranha da Martone, elas fudendo essa trás Joga a tirequinha, moça, vai na rula Senta com fossa, vai na rula Senta com fossa, vai na rula Um sec só arriscado, tu não é minha namorada Hoje eu vou fuder contigo no portão da tua casa Um sec só arriscado, tu não é minha namorada Hoje eu vou te comer no portão da tua casa Disfarça e olha, vê se tem alguém passando Se for alarme falso, tu continua sentando Se for alarme falso, tu continua sentando Eu tô afim de fazer besteira Afim de fazer besteira Afim de fazer besteira Vou meter o peru forta na chota dessa maconheira Vou meter o peru forta na chota dessa maconheira É puxão de cabelo e tapa na cara É puxão de cabelo e tapa na cara Quando vai a espirocada eu acabo com a sua marra Quando vai a espirocada que eu acabo com a sua marra É puxão de cabelo e tapa na cara É puxão de cabelo e tapa na cara O zack só arriscado, outro não é minha namorada Hoje eu vou fuder contigo no portão da tua casa O zack só arriscado, outro não é minha namorada Hoje eu vou te comer no portão da tua casa Disfarça e olha, vê se tem alguém passando Se for um alarme falso, tu continua sentando Se for um alarme falso, tu continua sentando Se for um alarme falso, tu continua sentando Eu tô afim de fazer besteira Vou meter o peru fortão na chota dessa maconheira Vou meter o peru fortão na chota dessa maconheira É puxão de cabelo e tapa na cara É puxão de cabelo e tapa na cara É puxão de cabelo e tapa na cara Ela é mó safada, ela é mó safada Beber e essa boca é só pra beber água Beber e essa boca é só pra beber água Né não, né não, né não, né não Ela tem marra de santa, mas já mamou um montão Né não, né não, né não Vou te dizer Ontem você mamou o Juninho MPC Ontem você mamou o Juninho MPC Ontem você mamou o Juninho MPC Tu quer ter um filho bonitinho? Artista? Tu chama o Juninho Tu quer ter um filho famoso? Dá pro Juninho que ele vai te empurrar de novo Tu quer ter filho de rico? Dá pro Juninho porque ele é, mas é bandido Tu quer ter um filho famoso? Dá pro Juninho que ele vai te empurrar de novo Tu quer ter filho de rico? Dá pro Juninho porque ele é, mas é bandido Ela é mó safada, ela é mó safada Beber e essa boca é só pra beber água Beber e essa boca é só pra beber água Né não, né não, né não, né não Ela tem marra de santa, mas já mamou um montão Né não, né não, né não Vou te dizer Ontem você mamou o Juninho MPC Ontem você mamou o Juninho MPC Ontem você mamou o Juninho MPC Tu quer ter um filho bonitinho? Artista? Tu chama o Juninho Tu quer ter um filho famoso? Dá pro Juninho que ele vai te empurrar de novo Tu quer ter filho de rico? Dá pro Juninho porque ele é, mas é bandido Tu quer ter um filho famoso? Dá pro Juninho que ele vai te empurrar de novo Tu quer ter filho de rico? Dá pro Juninho porque ele é, mas é bandido DJ Júninho MPC, assinatura dele porra A sequência do Paint, da Furacão 2000 Vai, vai DJ, seu gostoso Moleque faixa preta Me entorpeceu de droga só pra comer minha buceta Ela vem preparada, já fica soltinha Ela vem preparada, já fica soltinha Louca de lançar no beco escuro É POC, 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 POC Vou cu, vou, cu, vou, cu Que é POC, 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 POC Eu quero POC, POC, POC Me entorpeceu de droga só pra comer minha buceta DJ, seu gostoso, moleque faixa preta Me entorpeceu de droga só pra comer minha buceta Só pra comer minha buceta Ela vem preparada, já fica soltinha Louca de lançar no beco escuro Ela vem preparada, já fica soltinha Louca de lançar no beco escuro É poque, 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 poque VU CU, 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 VU CU Tocando seu budão, seu budão, seu budão, seu budão Tá sentindo o rojão? Seu budão, seu budão, seu budão Tá sentindo o rojão? Aê, joga na frente, hein? Ai, caralho! Quero ver as bravas, aquelas que acham pra quem? Aqui vem de saia, aqui mostrando o diferente Tem que ser dançarina, pra descer até o chão Quanto você vai descer, vou catucar seu seu budão Catuca, catuca, louca, catuca no seu budão Aê, joga na frente, hein? Ai, caralho! Catuca no seu budão, catuca no seu budão E aí, DJ Júnior e MPC, assinatura dele, porra! Catuca, catuca, catuca no seu budão Catuca, catuca no seu budão Seu budão, seu budão, seu budão Tá sentindo o rojão? Seu budão, seu budão, seu budão Tá sentindo o rojão? Aê, joga na frente, hein? Ai, caralho! Quero ver as bravas, aquelas que acham pra quem? Aqui vem de saia, aqui mostrando o diferente Tem que ser dançarina, pra descer até o chão Quanto você vai descer, vou catucar seu seu budão Catuca, 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 louca, catuca no seu budão Catuca, catuca, louca, catuca no seu budão Catuca, catuca, 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 catuca no seu budão Trepa, 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 pula, pula, quica na pica sem dó Pocotó, 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 Pocotó Ela falou pra amiga que minha piroca é melhor Pocotó, 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 Pocotó Vou empurrar nessa chuchuca que ela é minha xodó Pocó, Pocotó, Pocó, Pocotó Vou empurrar nessa chuchuca que ela é minha xodó Pocó, Pocotó, Pocotó, Pocotó Vou empurrar nessa chuchuca que ela é minha xodó Ritmo, penetração, TJ penetra dentro da xerepa Trepa, 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 trepa TJ penetra dentro da xerepa Trepa, 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 trepa TJ penetra dentro da xerepa E aí, DJ Júlio MBC, assinatura dele Trepa, 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 pula, pula, quica na pica sem dó Pocotó, 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 Pocotó Ela falou pra amiga que minha piroca é melhor Pocotó, 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 Pocotó Vou empurrar nessa chuchuca que ela é minha xodó Pocotó, Pocotó, Pocotó Vou empurrar nessa chuchuca que ela é minha xodó Pocotó, Pocotó, Pocotó Vou empurrar nessa chuchuca que ela é minha xodó Ritmo, penetração, TJ penetra dentro da xerepa Trepa, 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 trepa TJ penetra dentro da xerepa Trepa, 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 trepa TJ penetra dentro da xerepa E aí, DJ Júlio MBC, assinatura dele Oi, já pensou onde eu posso virar o teu marido? Ela perde tudo dentro, sou especialista nisso Já pensou, a barriga cresce, tu tem um filho comigo Igualzinho ao pai, nossa que menino lindo 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 Então joga o cabelo, joga essa bunda Ela pede por favor, Charma continua Então joga o cabelo, joga essa bunda Ela pede por favor, Charma continua Então joga o cabelo, joga essa bunda Ela pede por favor, Charma continua Ela pede por favor, tema continua Pois já pensou onde eu posso virar o teu marido? Ela pede tudo dentro, sou especialista nisso Já pensou a barriga cresce? É um filho comigo, igualzinho ao pai Nossa, que menino lindo, igualzinho ao pai Nossa, que menino lindo, igualzinho ao pai Nossa, que menino lindo, igualzinho ao pai Nossa, que menino lindo Então joga o cabelo, joga essa bunda Ela pede por favor, tema continua Então joga o cabelo, joga essa bunda Ela pede por favor, tema continua Então joga o cabelo, joga essa bunda Ela pede por favor, tema continua Ela pede, por favor, que a marca continua Rói e chamba, rói e chamba, coro bró pra pôr Vem, joga nessa boceira, por cima da faixa feita Aparecendo com a xadaga que o teu zique vai mandar Mãe tá louco na rua, até eu vou te botar pra cê tá Vou te botar pra quicar, vou te bô, vou te botar pra cê tá Vem fazer, topa, vê, pé, 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 pé Vou te botar pra quicar, vou te botar pra cê tá Vou te botar pra quicar, vou te botar pra cê tá Vou te botar pra quicar, vou te botar pra cê tá Vou te botar pra quicar, vou te botar pra cê tá Que eu vou te botar de equa, eu te fazer de mobilete É pau, 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 pau Pão, pao pau pauигрante é Pão, pao pau Tá more justinosh no vigente Praaloza na ronda, eu vou te botar 1985 Vou te botar pra kickar Vou te bó, vou te botar pra sordar Vem fazer tac 법 MV toda Sina tuí alguém pra Eu te botar patyle CT Eu te botar patyle CT Eu te botar patyle CT Eu te botar pacyle ち Eu vou te anotar Jegco até t alliance fazer de mobilete Eu vou te botar de quater te fazer de mobilete É pau, 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 pra você adressar brigante é pau. Pau, 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 pau... Pra você trazer sempre grande é pau, pau... Pra você trazer sempre grande é pau, 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 pau ai 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 Oi, ai, ai, pivetida, ai, ai, quero um gluli, o salseiro começou Oi, oi, ai, ai, oi, 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 let's find out Eu DJ de MPC, acima do que ele for Toma piroca novinha, ai, toma na buceta, caralho Ei, é da caralhenta, pai, pai, toma com a ducada, pinanha Ela tá muito louca de lança e maconha É de quarto que ela se amarra É sentando que ela se acaba É de quarto que ela se amarra Na onda da bala quer ser machucada Tá uma pochão de cabelo Na onda da bala quer ser machucada Então vem senta gostosa vai 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 Fode bucetinha criminosa Fode bucetinha criminosa Fode bucetinha criminosa Fode buy Tem vestida Quero gru nelissa E o salseiro, o palmeço E o DJ tem MBC, assina a frase Toma piroca novinha, toma na buceta caralho É da caralhada, toma catucada pinanha Ela tá muito louca de lança e maconha É de quatro que ela se amarra, é centano que ela se acaba É de quatro que ela se amarra, é centano que ela se acaba Na onda da bala quer ser machucada Tama puxão de cabelo, puxão de cabelo, na onda da bala Então vem senta gostosa, vai, vai, vai Fode bucetinha criminosa, quica Todde, rodde, rodde, você tinha criminosa, quica Todde, rodde, rodde E aí DJ Júnior MPC, assinatura dele Vai tacar de balão Saddam Vai tacar de balão Saddam TEMBOL 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 DJ Júnior MPC Assinatura dele pôr TEMBOL 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 Vamos lá o equipo de papá, de papá! Tupacabra Ela fica de quadro, faz a prisão Vai pra trás e vai para frente A navinha aqui do praile tão sentada sorridente Que que ela quer, que que ela quer, que que ela quer, que que ela quer Pente 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 Olha, na boa cidade da milha carente Pente, 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 pente Olha, na boa cidade da milha carente A tropa, ali do Newdrough ali E hoje basta ter um presente Então vai descer de quatro E desce, sobe da minha frente Que ela quer, que ela quer Pente, 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 pente Thanksgiving pente, pente Pente, 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 pente Festival da milha carente Pente, 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 pente depending E aí, DJ Júnior MPC! Assinatura dele, porra! Ela fica de quadro, faz a prisão Vai pra trás e vai pra frente A na minha aqui do vale tão quieta, tão sorridente Que que ela quer? Pente, 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 pente Fala você da da mina carente A tropa aí do vale A tropa aqui do vale e hoje vai se dar um presente Então vai decidir, bate e desce E sobe na minha pente Que que ela quer? Que que ela quer? Pente, 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 pente Fala você da da mina carente Pente, 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 pente Fala você da da mina carente Pente, pente, pente Fala você da da mina carente Pente, 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 pente Fala você da da mina carente Pente, 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 pente Fala você da da mina carente E aí, DJ Júnior MPC! Assinatura dele, porra! Pente, 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 pente Fala você da da mina carente Pente, pente, pente Fala você da da mina carente Vai ser bem devagar pra não te machucar Fica de conta que eu vou te botando Fico louco, eu não vou te machucando Fica de conta que eu vou te botando Tô colocando, vou te machucando Fica de guarda o que eu vou colocando Tô colocando, vou te machucando Hit make do Mandela Esse é o DJ Juliano Fica de quadra o que eu vou botar Hit na bunda que eu vou sarrar Fica de quadra o que eu vou botar Hit na bunda que eu vou sarrar Vai ser bem devagar, vai ser bem devagar Vai ser bem devagar pra te não machucar Vai ser bem devagar Fica de quanto que eu vou colocando, tô colocando, vou te machucando E aí, DJ Júnior e MPC, assinatura dele, porra Sorrio pro mundo, eu vivo a felicidade Não tenho dinheiro, mas sou feliz de verdade Tu nunca me vê triste e nunca desanimado Só tem depressão, quem não transa pra caralho Só tem depressão, quem não fode pra caralho Só tem depressão, quem não transa pra caralho Só tem depressão, quem não transa pra caralho GW, lance, você senta que ela gosta de dançar Perereca não pode parar, perereca tem que balançar Perereca não pode parar, perereca tem que balançar E o DJ Juninho MPC, assinatura dele, porra Só em outro mundo eu vivo a felicidade Não tenho dinheiro, mas sou pés de verdade Tu nunca me vê triste e nunca desanimado Só tem depressão, quem não transa pra caralho Só tem depressão, quem não fode pra caralho Só tem depressão, quem não transa pra caralho Só tem depressão, quem não transa pra caralho GW Loss e você senta que ela gosta de dançar Perereca não pode parar, perereca tem que balançar Perereca não pode parar, perereca tem que balançar E o DJ Juninho MPC, assinatura dele, porra Só tem depressão, quem não transa pra caralho Só tem depressão, quem não transa pra caralho Só tem depressão e dependendo a caralho E aacaktkanLV Jornilado do que da caralho